Vamos observar aqui os números da Amelius referentes a 31 de 3 de 2024, começando aqui pela base anual, um T23 para um T24, a receita caiu 16,5% de 98.677 para 82.412, recuo de 16.265. Resultado bruto, saiu de um prejuízo bruto para um lucro bruto aqui, variação 35.896, que também é resultado prejuízo operacional para lucro operacional, prejuízo antes dos tributos sobre o lucro para um lucro aqui, variação de 31.270 e saiu de um prejuízo aqui, um T23 menos 10.621 para um lucro de 20.234, variação de 30.870. A margem bruta saiu do vermelho aqui, de menos 33,41% para 3,56% e a margem líquida aqui, de menos 10,76% para 24,55%, variação de 35,32 pontos percentuais. Então aqui de positivo aí, tivemos o lucro, né? Vamos dar uma olhadinha na DRE resumida para ver alguns detalhes, porque a cara de receita aí nunca é bom, hein? Aqui no 4, T23 para um T24, a receita caiu 3,4% de 85.339 para 82.412, recuo de 2.927. Resultado bruto e resultado operacional aqui, saiu do prejuízo ali para um resultado positivo de 2.932, resultado antes dos tributos sobre o lucro de menos 12.000 para 19.952, vamos ver detalhes, a DRE resumida com receitas financeiras. E aqui, o prejuízo do período, 4T23, menos 1.633 para um lucro de 20.234. Margem bruta passou de menos 21,18% para 3,56%, variação de 24,74 pontos percentuais e a margem líquida aqui, de menos 1,91% para 24,55%. Vamos ver alguns detalhes aqui, na DRE resumida, do um T23 para um T24, a receita caiu 16,5% e os custos reduziram 39,6%, redução de 52.161, beneficiando aqui o resultado bruto, resultado operacional, hein? Queda de receita, porém, uma redução bem expressiva aqui nos custos, trouxe um resultado operacional positivo aqui, 2.932 no T24 contra menos 32.964 aqui no T23, variação de 35.896. E o resultado financeiro líquida aqui, receitas financeiras de 21.646 para 17.000, uma redução, uma queda de 4.626 ao menos 21,4%. Ok, aqui, redução aí dos custos, né, que trouxe aí um resultado lucro bruto operacional, porém a receita caiu, né? Resultado antes dos tributos sobre o lucro de menos 11.318 para 19.952, variação de 31.270, adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com prejuízo de 11.869 para um lucro de 19.000 aqui no T24, e atribuído aos sócios, de menos 10.621 para 20.234. Ok, fechou aí com resultado positivo, porém, novamente aí, né? Resultado financeiro aqui, receitas financeiras, ok, e a redução aqui dos custos, hein? Mas, na minha opinião, de bem negativo aqui, temos queda de receita, hein? Vamos ver aqui alguns indicadores. Lucro por ação no T24, 23 centavos, receita últimos 12 meses, 310.323, com lucro de 12.296, margem aí de 4%. Lucro por ação últimos 12 meses, 14 centavos, valor da ação utilizada para os cálculos, 6 reais e 19 centavos, com pele muito elevado aqui, 43,78. Eu acho um PL bem elevado aí, um PL abaixo de 10, estaria mais interessante. Um PL mais elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações, ou no caso aí, de resultados aí, que não agradem muito o mercado, acaba tendo aí mais espaço, né, para corrigir, hein? PSR 1,73, um PSR ok, mas com base nos resultados aí, eu acho um pouquinho alto esse PSR, observando os resultados da empresa. E o PVP aqui está em 0,67, a ação está com desconto de 32,6%, estamos pagando 6,19, por uma ação que vale 9,18, de acordo com o valor patrimonial por ação. Mas independente disso aqui também, do desconto, temos que ver a capacidade da empresa em gerar resultado. Retorno sobre patrimônio líquido bem baixinho aqui, ó, 1,5%, um retorno mais interessante, estaria aí em torno de 15%, acima de 15%, está bem baixinho aqui o retorno. Patrimônio líquido, do 4T23 para 1T24, variação positiva, 21.805, capital social realizado aqui, 4T23, 1T24, menos 100 mil. Número de ações aqui, permanece o mesmo, o valor de mercado, 538.270 e dividendos aqui de 39% de uns 12 meses, ok? Porém, observando aqui que houve redução do capital, hein? Realizaram aqui do 4T23 para 1T24, observação ali, hein? Dividendos são bons, porém tem que vir aí das atividades operacionais dos lucros da empresa, né? Observando aqui, alavancagem considerando uma dívida líquida, caixa, que dívida líquida negativa, caixa positiva, está com dinheiro, está com grana no caixa aí, hein? 675.848, porém, resultado operacional nos últimos 12 meses, está negativo aqui, hein? Menos 35.174, ou seja, não está trazendo aí lucro operacional. E pelo patrimônio líquido aqui, considerando aí a dívida líquida negativa, caixa positiva, novamente está com dinheiro no caixa, e um patrimônio líquido de 798.284, está em menos 84,7, ok, tudo certo por aqui, porém tem que usar o dinheiro aí para gerar resultados, né? Operações aí, tem que ter lucro operacional, hein? Vamos ver aqui o gráfico, então, no comecinho de 2024, aqui R$7,68, e aqui os dividendos, né? E aqui ela está subindo aí novamente, buscando uma recuperação, porém, sempre muita atenção aí, né? Com o histórico aí da empresa, a febre, né? Que virou aqui em 2021, a Selic começou a subir, e as ações aqui desmontando, porém, estava muito caro ali, né? Sempre olhando os números, nos indicadores, para a gente evitar aí entrar numa situação dessa, numa febre dessa aí, hein? Que não fez o menor sentido o negócio ali. Vamos ver aqui, então, mais alguns números. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 26,9% de 98.677 para 72.152, e o prejuízo aumentou 25,3% de menos 10.621 para menos 13.307. Aqui no 3T23, a receita caiu 2,4% para 70.420, teve um lucro de 7 mil aqui. É que no 4T23, a receita subiu 21,2% para 85.339, e um prejuízo aqui, de menos 1.633, já já observamos aqui no 1T24. Sempre olhe aqui na receita, né? Apesar do lucro aí, olhe aqui na receita, hein? Muito obrigado por sua atenção, e até a próxima. Próxima. . . . . . . . Amém.